Salve, drogas! Galera, um recado importante antes do vídeo começar. Quando eu fui gravar, tinha um filtro ativado aqui no Streamlabs e o microfone ficou pipocando, ficou pipocando de cortando. Eu vou falar, aí eu vou falar, aí eu continuo falando e de repente corta tudo que eu ia falar e daí eu vou... E ficou assim o vídeo todo, mano. Eu não tenho como regravar porque não dá pra voltar no tempo, né, galera? Então, esse episódio vai seguir dessa forma que tá. Peço imensas desculpas, imensas desculpas mesmo por causa disso. Mas pra compensar isso, talvez, né, talvez seja uma forma de compensar, eu quero divulgar aqui pra vocês um curso gratuito de como falar em público, mano. Esse curso tá sendo oferecido pela Conquer, não tem que pagar nada, não é pegadinha. Vocês sabem que eu dificilmente falo de alguma coisa aqui de curso ou faço algum tipo de propaganda, é muito difícil mesmo. Eles não tão patrocinando o canal, nem tão me pagando pra eu fazer esse vídeo. Não tem nenhum jabá, nada, galera. É 100% gratuito, um curso que custava quase 2 mil reais, 1990. Eles estão disponibilizando de forma gratuita pra que você venha conhecer os cursos deles. Eu fiquei sabendo do curso através do Jovem Nerd, que eu sou fanzaço, sigo os caras há muito tempo. E ouvindo um podcast deles, eu fiquei sabendo desse curso, já fiz o meu cadastro, já iniciei. E eu quero melhorar as minhas skills, principalmente oratória, pra eu poder desenvolver ainda mais o meu trabalho aqui no YouTube. É muito importante, galera. A palestra e a apresentação, você leva isso pra vida toda. Então, aproveita essa oportunidade. Eu não sei até quando vai estar gratuito. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você clica pra você ter acesso a esse curso gratuito também. De novo, não tem cadastro a cartão, não tem que pagar nada. É 100% gratuito. Você faz o curso e depois você conhece a plataforma dele. Se você quiser fazer outros cursos, você faz. Se não, esse é 100% gratuito, beleza? Segue o episódio, espero que vocês possam aproveitar. Foi muito legal, esse episódio foi muito bacana, mano. Tamo junto, até a próxima. Segue aí. Salve, Androiders! Pedro é a menina área, episódio 9 dessa série que tá insanamente insana, cara. Seja muito bem-vindo. Se você não viu os outros episódios, é bom você assistir, beleza? Deixa aquele like se você curte esse episódio, mano. Se inscreve se não... Temos aqui com o nosso piteirinho. E antes de eu gravar, eu decidi fazer a caverna do Tull novamente. Eu fiz ela mais umas 5 vezes, eu acho. E veio muita coisa legal. Muita coisa boa. Foi um processo demorado. Mas o loot compensou muito, galera. Você pode ter ela várias vezes com sua tribo ou com algum amigo. Eu acho que compensa muito, porque a chance de vimbalme foi muito grande, cara. Muito grande. Tipo assim, quase 50 a 50. Fez um pouco menos. Uns 70, tem que vimbalme de 10x. Sem você pagar nada, né? Ou seja, o jogo te dá a oportunidade de vimbalme aí. Hoje nós vamos fazer várias coisas legais. Pelo menos vamos tentar, né? Se a gente conseguir, a gente... Vamos tentar. Vamos ver o que vai dar. Lembrando que quem manda nessa série é você. Então comenta aqui embaixo o que você quer que eu faça. Antes de tudo, eu vou pegar meu loot. Eu deixei meu loot guardado aqui na geladeira, mano. Porque estava mais fácil de eu deixar guardado. Eu já deixei guardado aqui mesmo. E só dei um transfer all aí. Boa. Nós temos nossa vara de pescar, que nós pegamos quando a gente trocou o artefato, né? A última vez. Vamos pegar aqui na minha nossa roupinha. Já temos comida, porque a gente guardou. E eu quero, galera, fazer esse peito aqui. Essa armadura de couro. Mas eu também quero pescar. Já que nós ganhamos essa vara, e o Primal Pass do mês mudou. Mudou o Primal Pass mês. Nós estamos no mês de agosto. E esse mês eles estão dando mel. Estão dando em grama de vara de pesca, uma cela de megalodon e 30 ambers, tá? Eu vou pegar. Fechou. Já resgatei. Então o que eu vou fazer? Eu vou guardar os meus. Ou os meis. Provavelmente a promessa correta. Acho que são meis. Meus. Fez aí você. Vou guardar os meus. Beleza? Vou pegar aqui, ó. Coloquei isso aqui lá. E nós ganhamos um banquinho também de bônus. Olha que legal. Pra gente colocar esse banquinho aqui. Decorando o barco mesmo. Deixar ele aqui, perto da luz aqui. Se eu colocar ele aqui, será que eu consigo olhar? Bora, vamos ver. Sentar. Aí, eu consigo sentar e apreciar a vista. Ah, não dá pra colocar a visão de frente de pessoa. Consigo sentar e apreciar a vista. Porque com esse banquinho aqui a gente consegue pescar, mano? Será? Ou será que a gente só consegue pescar com o ban... Com a cadeira? Vamos pegar. Nós já temos a vara de pesca aqui. Vamos equipar ela. E vamos equipar também nossa roupinha. Se a gente morrer, né? Já estão ligados. E eu também acabei upando de level. Né? Nessas vindas e vindas aí, ó. Peguei dois levels. Deixei pra upar junto com vocês, tá? Bravura tá muito alto já. 33 é exagero de bravura, tá? Eu exagerei mesmo. Porque a gente tava lá no gelo sem nada. Tava a domar aquele louco. Então, vamos pra mais um pouco de velocidade de vitamina. E eu não... Eu não lembro qual foi a última vez que eu pesquei nesse jogo, galera. Sério. Não lembro mesmo. Não sei nem como é que faz direito pra pescar. Mas a vara já tá equipada. Eu sei que dá pra gente colocar iscas. Deixa eu ver se o mel serve como isca. A gente cata assim, ó. E arrasta lá. O mel serve como isca. Excelente. Então, vamos catar todos os meis? Que a gente usa como isca. Beleza? Vamos deixar isso daí aí. E dá pra você também usar a amber como isca. Quer ver, ó? Olha lá. Dizem que o loot é maior quando você usa a amber. Vamos tentar usar o mel. Depois a gente tenta usar as ambers, tá? Será que aqui tem peixe? Será que tem, né? Deixa eu ver. Mergulhadinho. Ah, tem peixe aqui, ó. Acho que eles vão vir pra cima da vara de pescar. Vamos abrir agora. Posso ficar aqui? Ah. Tentar pescar desse lado aqui, ó. Pera, eu não lembro a última vez que eu pesquei. Ih, aqui. Então vamos pescar aqui. Pesca pra cá, cara. E aqui. Vê se vai dar, né? Vai. Bom, tenta pro outro lado aqui. Pra cá. Aí. Pega a vara. Boa. Para lançar sua linha, você deve ter um gancho de isca apontado para a água. Aqui. E agora? Só esperar? Qual é que é? Cara, faz muito tempo que eu pesquei, galera. Não tenho ideia de como é que faz isso. Tá. Vamos tentar mover o barco. Bom, vamos mover o barco mais pro ceano. Tá bom. Vamos tentar de novo. Tá, bora lá. Se esse mel não der certo, galera, a gente vai tentar com as ambers. A amber vai dar bom. Não sou muito fã de pesca, não. Se me chamar, eu vou. Mas não sou muito fã, galera. Peixe, 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 peixe. Um peixe, aquilo ali. Minha vara mesmo. E aí? Caraca, eu não sei pescar, galera. Aí, pesquei. Para cima, esquerda. Para cima, direita. Esquerda, baixo. Para cima, esquerda, baixo. Caraca, tudo isso? Caraca, olha isso. Eu consegui polímero, cristal, obsídia, petróleo. Mas quanto de cada? É, dois de cada. Ah, conseguimos metal. Tá, vamos tentar mais uma. Enquanto isso, eu vou ler os comentários de vocês. O Spike Gamer falou assim. Sim, o Igor Odão não gasta estamina. E se o cara fruta ficar nele, ele transforma todas as coisas dentro dele em temente. Observação, aparecido. Valeu, Spike. Obrigado, mano. O Neno Fera falou assim. 11h49 do episódio 7, galera. Você ganhou a picareta de metal e nem percebeu. Aí, aos 15h46, morreu porque não viu a picareta e continuou na busca. KKKKK. Nunca mais bata. Realmente, galera. Vocês comentaram muito isso. No episódio 7, onde eu estou atrás das ferramentas de metal. Eu já tinha encontrado, né? E mesmo assim, eu não vi, cara. Eu estava diante dos meus olhos e eu não vi as ferramentas, cara. Eu acabei procurando e acabei procurando toda a história que foi do episódio 7, mano. Aí, pescou, pescou, pescou. Baixo. Não, para baixo. Mas ela está muito rápida. Será que isso aqui influencia? Fute. Vacilou. Eu vacilei. Eu vacilei. Quer dizer que eu estou fazendo errado. Peguei prime de peixe e prime normal. Tem recurso. Só peguei mais uma. Depois que eu pesco a primeira vez, ele buga. Agora eu só saí. Sentar de novo. Pega a vara. Está vendo? Ele está bugado. Dessa vez, eu vou tentar com o mel, galera. Tem paciência. O Ryan falou assim. Pedro, quando tu estiver quase morrendo para algum dino, desloga do jogo, porque assim você morrerá e não perderá os levels. Cara, que ideias legal. Stonks essa ideia aí, ó. Stonks. Excelente, mano. Resta saber se vai dar tempo e se vai funcionar. É porque aí, se eu estiver quase morrendo, eu teria que abrir a bolsa, apertar na encrenagem e apertar em sair. Eu teria que dar tempo de fazer isso. Quem mais comentou? Deixa eu ver. O Arcanjo, ele falou assim. Eu acho mais fácil pegar ferramentas de metal perto do pântano, ao lado do vermelho. Matando o titano boa. Pô, ideia boa. Eu não tinha pensado nisso. Sempre achei aquela área ali da pedra grande uma área bem legal, cara. Para os bichos matando ali a chuva. Mas é uma ideia boa. Perto do obelisco vermelho, entre o pântano. Opa, opa. Esquerda. Eu vou tentar não vacilar, mano. Porque... Falou que eu vacilo. Cara, a primeira vez. A primeira vez. Rápido. Aí. Vacilou? Por que ele manda um vacilou e depois boa sacada? Comenta aqui embaixo se a tradução está errada ou se eu estou fazendo errado, galera. Não é por... Eu peguei mais metal. Um cimento. Nossa, está muito ruim esse luto. Aí, galera. Pegou, pegou, pegou. Esquerda. Esquerda. Direita. Direita. Está 100% ali. É isso, né? Ai, cara. Deu ou não deu? Ele fala vacilou e depois... Não sei, não sei, não sei. Comenta aí embaixo se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado, galera. Eu não sei, mano. Eu vou mostrar para vocês agora o que eu peguei na caverna, mano. Mas o editor vai colocar as fotos aí agora. Eu fiz acho que umas cinco vezes, tá? Eu consegui uma BP de bota. Duas BPs de bota. Essa daqui tem mais durabilidade. Consegui duas BPs de calça. A calça, essa daqui, ela é mais barata de fazer, só que é madura. Essa daqui vai quase 3k de couro. Basta. Grande couro, né? Consegui uma BP de peito, né? Consegui uma BP de picareta. Baratinha. Perfeito. Olha só. Essa daqui é um pouquinho mais cara. Essa daqui é baratinha. Menos dano. Mas é barata, né? Consegui uma BP de papel. E, claro, né? Para fechar com chave de ouro, eu peguei três Balmes de 10x. Três Balmes. Três Balmes de 10x. Para agir. Eu vou guardar isso aqui tudo. Eu vou fazer mais um baúzinho aqui. Guardar. Eu prefiro piteiro, galera, para jogar PV. Ele é muito mais rápido. Ainda mais se... O objetivo agora é nós acarmos... Fêmea, level mais alto do servo. Mais alto possível. Para a gente poder acasalar com esse nosso macho. Para a gente poder acasalar com esse nosso macho. E assim tirar filhotinho, level muito alto. Eu vou para o Speed aqui, ele. E nós temos um colar simples aqui, ó. Esse colar simples, ele está em oferta na loja por 26 Amber. O que o colar simples faz? Ele dá 10% a mais. Ele permite rastrear no mapa. Só que a bandana, ela é 10 Ambers mais caro. Só que ela dá 20% a mais de velocidade. Então, eu acho que eu vou pegar uma bandana, galera. Poderia esperar ela aparecer na... Aparecer. Certo. Só que vai agilizar muito a nossa locomoção. Olha o Speed do Piteiro. Está em 200. Ou seja, vai ficar muito rápido. Olha isso. A gente vai conseguir andar o mapa muito mais rápido com o nosso Piteiro agora. Já tem o Piteiro aqui. Vamos começar a nossa saga. De uma Piteira. Piteiro fêmea. Level 300 para mais, galera. Level... Mais objetivo. Objetivo é level... Objetivo mesmo. É 260 para mais. Tá? 270. Pegar uma Piteiro fêmea aí. Level máximo. Onde nós vamos achar isso? Provavelmente. É a... 240, galera. 240, achei. Não é o level tão alto. Mas... Mais alto por enquanto, tá? Vamos ficar com essa 240 mesmo. Vamos jogar pelo seguro. Porque se a gente morrer aqui, além da gente perder tudo que nós já temos, eu ainda vou perder os levels, né? Então, vamos jogar pelo seguro. Esperar essa de 240 pousar. Eu também não quero que ela caia lá no pântano. Eu quero que ela caia aqui sem pedras. Para isso, o ideal seria se ela pousasse naturalmente ali, ó. Tipo, agora! Corre, moleque. As bolas. Isso! Ai, que lindo! Lindo demais, galera! Lindo demais! Nossa, queria coisa... Mano, não tem coisa melhor que essa. Aqui, ó, estamos super protegidos de qualquer predador. Vamos já fazer uma fogueirinha, que a gente vai ter que dormir aqui, para esperar a fome abaixar, né? Vou farmar para fazer uma fogueira e uma proteção para ela ali. Galera, como eu estou muito perto da zona... PVP, eu não posso conseguir aqui, olha... Não posso conseguir aqui, é bloqueado. Eu só posso conseguir a partir daqui. Então, a gente basicamente vai ter que deixar o piteiro aqui mesmo. Cuidar dele por aqui. Então, eu vou dar uma rondada aqui. Se a gente achasse um macho também level alto, dava para pegar, né? Vou esperar aqui. Eu vou ter que ir lá no barco para pegar a biotoxina. Também... Mas... É, pra... Eu... Eu queria... Eu queria farmar a Prime. Mas aí a Prime, a gente pode farmar aqui com algum Paracer, né? Nosso piteiro pôr mais um pouco. Level, eu vou upar em Stamina, tá? Já está com 200 de speed. Já está bem legal. Ah, a gente não deu nome do piteiro ainda. Caraca, vamos dar... Bora. O nome do piteiro macho vai ser... Caraca, que pronúncia? Como é que eu vou pronunciar isso aqui? Wing. Até deu bem, né? Valeu, Wing. Obrigado pelo patrocínio, man. Tamo junto. Se você quer ter o nome, galera, em algum bicho aqui que está na nossa série, você pode patrocinar o canal a partir de R$19,99, tá? Tem outros valores de patrocínio a partir de R$2,99 e vai até R$99. Se quiser patrocinar R$99 também, por favor, hein? Mas pra ter o nome aqui em algum bicho da série a partir de R$19,99, vai me dar muita força aqui no canal. Não vou deixar vacilar igual eu vacilei com o lobo, galera. Eu já vou dar deotoxina agora. E com o lobo eu vacilei demais. Ele acordou. Vamos usar aqui o Dododex pra gente ver quantas primers nós temos. Aqui eu mando 1.7. Eu vou dar a Balm de 10x. E, na verdade, eu acho que é isso. Se não me engano, é isso. 2 prime de sinoma. Carne. Só se a minha conta ali estiver errada. É porque a velocidade de domesticação padrão no Arc File, eu não sei. Só se eu estiver muito enganado, galera. É 1.7. Aí vezes 10, né? 17. Mas não vai fazer muita conta. Vamos atrás de um Paraster. Aqui achei um. Eu tô dando a PVP. Eu tô dando a PVP. Eu tô com medo. Boa, nossa. Então vai. Vamos dar o Balm. 2, 3. É, a conta estava errada. Mas 3 Balmes. 3 Balmes. 3 Primes com Balmes de 10x. Dô, mô. Dô, dô, dô. A receita é essa, mano. É fazer caverna e catar Balme, galera. Porque, mano, é muito mais fácil, galera. Vamos lá. Vocês têm que concordar comigo, galera. É muito mais fácil a gente fazer a cape e catar o Balme. Não deu mal de nada que a gente quer, mano. Porque, olha só. Não tivemos problema nesse episódio até agora, hein. Não vai jogar praga aí. Não vai jogar praga, hein. Coisa linda. Então vamos pôr pra seguir no baixo. E já vamos dar o nome pra ela. E o nome dela vai ser Isabel Martins. Muito obrigado, Isabel. Vamos lá. Então vamos embora. Então vamos voltar pro nosso barco, galera. Bora, Isabel. Segue o wing aqui. Bora. Coisa linda, galera. Coisa linda. Coisa linda. E agora? Chegou o momento, hein. A hora do amor, galera. A hora do amor. Vamos ativar aqui, ó. A perambulação. Os dois. Vou atirar um ovinho. Ah, moleque. Olha lá. Vamos já fazer nosso pilhotinho de... Tentar dar imprint. Eu não sei como. Se ele pedir que, bom, eu tô ferrado, né. Porque eu não tenho certeza de que. Tomara que não. Geralmente, pede pra andar ou pra abraçar. Torcer pra que seja isso. Boa. Nossa. Queira casalamento dessa série, hein. Coisa linda. O ovinho aí, Isabel. Cadê o ovinho, Isabel? Pra gente chocar, a gente vai precisar de fogueira, galera. A gente vai precisar de fogueira. Pra gente poder chocar ele. Mas, vai ficar para o próximo episódio. Então, a gente vai guardar ele aqui na geladeira, ó. Puf. Guardar ele aqui na geladeira. Deixa ele aí quietinho. Curtiu essa série? Tá curtindo essa série? Curtiu esse episódio? Deixa aquele like. Lembra, se inscreve no canal. E você é muito bem-vindo a vir jogar em todos os meus servidores. É só você pesquisar por eu sou o Android. Tamo junto. Então, valeu. Até a próxima. Fui. 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 Fui.